Música Neste sábado acontece o Natal Vegan Curitiba. O evento promovido pelo O Mundo Vegano começa às 11 horas da manhã e conta com venda de pratos típicos, doces, cosméticos e artesanatos. Além disso, serão recolhidos alimentos não perecíveis e proteínas texturizadas para a produção de marmitas solidárias. O evento é gratuito. O Hard Rock Café de Curitiba promove neste domingo mais uma apresentação do espetáculo Rock and Christmas, que conta com mais de 60 artistas entre bailarinos, coro, músicos e cantores. Os shows têm início às 7h30 da noite com canções natalinas no estilo rock and roll e acontece nas sacadas do Hard Rock Café. Neste fim de semana, Maringá recebe a Feira Economia Criativa, promovida pela Prefeitura. A feira, que faz parte da programação de Natal da cidade, conta com cerâmica, vestuário, gastronomia, cosméticos, entre outros. O evento tem início às 7h da noite e é gratuito. Sexta-feira acontece em Ibiporã o segundo desfile natalino, que faz parte da programação Natal de Paz e Luz da cidade. O evento conta com carros alegóricos e banda e tem início às 8h da noite. Música